Olá meus amigos, estamos aqui na ETV para apresentar o programa Hip Hop PG. Eu sou o Gué e quero deixar um grande abraço a você que está na sua casa nos assistindo. Um grande salve de verdade e o programa Hip Hop PG hoje vai fazer uma homenagem toda especial para o nosso parceiro lá de Campo Mourão, rapaziada do Rajada MCs, também Federação República e nosso parceiro Inquérito. Salve! O programa Hip Hop PG está apenas começando. Para começar bem o programa de hoje, quero deixar um grande abraço para o nosso amigo Renan do Inquérito que esteve aqui na semana passada e deu um show de poesia lá no Flea Campus e foi um evento maravilhoso. Muito obrigado Renan, agora confira com vocês. Renan Inquérito, poucas palavras. Salve! Corre mesmo por ela. Vou dar um salve, para quem não sabe, o rap tem base, bagulho não é fase. Hoje a favela é moda nas telas, cidade de Deus, tropa de elite, novela. Nós grava disco, lança livro, faz até sarau. Nós lava alma, depois põe para secar no varal. Toca nos carros, toca nas rádios, enche autoestima tipo torcida no estádio. Ergue meu povo, chega somando, só que busboy ou ainda só somando. Que fala na gíria, de treta e de túmulo. Moleque pira e eles acham o cúmulo. Finge que não gosta, despreza, desfaz. Duvido que eles nunca ouviram racionais. Poucas palavras, tio, vou ser breve. Se a história é nossa, deixa que nós escreve. Escreve, escreve, escreve... Deixa eu falar antes que cê esqueça, mundão tá louco de ponta cabeça. Por dez real a mulher mata o amazio, princesa vira bruxa por anel de topazio. E a morte é um bom jeito de ganhar a vida Que o diga, as funerárias, as polícia Há quem vive da merreca dos burguês Pior que o fim do mundo, essa é o fim do mês De vez em quando eu ainda alimento o meu sonho Quando a esperança entra na reserva eu componho Transforma em rima tudo o que eu passo Isso que eu faço, rap é arregaço Não quero ganhar, eu quero vencer É bem diferente, deu pra entender? Poucas palavras, tio, vou ser breve Se a história é nossa, deixa que nós escreve Um salve pra todos aqueles que escreveram E continuam escrevendo a nossa história com legitimidade Preto Boys, GOG, Sérgio Vaz e toda a cooperifa Alessandro Puzo, Suburbano Convicto Ferréz e Um da Sul Sacolinha, Elo da Corrente Edições Toró Jéssica Balbino Alexandre de Maio, Rap Brasil Fraz 77 DJ TR Tony C Nelson Maka E tantos outros Vida longa, literatura marginal Inquérito Chegando aqui no programa Hip Hop PG Rajada MCs na cena Muito obrigado rapaziada Pela participação aqui no programa Hip Hop PG Muito obrigado pela liberação dos vídeos E também pelo excelente trabalho realizado no final de semana Tá ok? Muito obrigado de verdade Rajada MCs na cena E aí, neguinho Oi, e aí, mano Por mesmo? Por mesmo Então, tá na quebrada aí? Tô aqui na quebrada, sim Não, só pra falar que eu tô pulando aí já Já acionei o Robinho já Irmão? Demorou, tchau, é nóis Tô com Deus, falou Na cena No medo Nas quebradas De todo o Brasil Na mente No coração De quem viu e ouviu o original Rap nacional Paranaense Das ruas de CM Rajada novamente Na cena No medo Nas quebradas De todo o Brasil Na mente No coração De quem viu e ouviu o original Rap nacional Paranaense Das ruas de CM Rajada novamente Tipião Em campo, morão Assim que é a cena Só os verdadeiros Que colam Que representam Esse caminho tá aí Tem vários Aqui é periferia Vai na fé, nego Segue a trilha O brilho é da lua O palco é a rua De Chaves, torce Erva da pura Eu passei pelo mutirão E lá deixei um salve Pros loucos de plantão Que tá suave na nave Z.O. sempre no corre As suas estreitas É a morte Cada louco anda na fé Não na sorte E não pode andar vacilo Nem brecha Pros inimigo Respeitar Pra ser respeitado Aí é bonito Mas é difícil saber Que meus irmãos Tão na fila Três opção Sem opção Vendendo cocaína Pô, e aí chapa Pra favor Daí mano Pô, dá uma merda E aí mano Cegadão Tá afim de uma parada Pô, tô suave Descorre aí Tô aí na quebrada Na casa do neguinho Pá, pode ter Pô, mas tem um CD aí Tá no corre do rap Cajado MCs aí Talvez seja uma luz Na tua cabeça É nóis, irmão É com Deus Eu vejo os tios Eu vejo as tias Criança que brinca Presta atenção no peão E segue as pila Que é periferia Olha o bar Olha os loucos Se der vacila Aqui sem mancada Você tá morto Muita gente Venceu Muita gente Se revoltou Muita gente Viveu Muita gente Ó o povo Voltou Muita gente Quanta gente Quanta gente Caminhos diferentes Diferentes Ó Senhor Proteja pelo amor Ó Senhor Por onde quer que eu ande Por onde quer que eu vou Seja no asfalto No barro Cê tá na rua Todo cuidado É pouco É esticante O brilho da lua Pra todo sujeito do gueto Um sofrimento Um pesadelo Uma tempestade Um forte vento Pra todo sujeito do gueto A fé pra guerrear Meu fardo nunca é maior Do que eu posso carregar E os irmão no mundão E nós vai vivendo Amarcando esse veneno E o ódio corroendo Aqui é o gueto Mão respeito Isso envolve nessa É mensagem de protesto RJD Se liga nessa É nóis que tá pra somar Fortalecer a corrente Simplesmente Aí eu apasso pra nossa gente O amor eu sei que tenho Pra seguir fortalecendo A união e o respeito Que prevaleça aqui no gueto A todo momento A cada tic tac Do ponteiro tic Nasce Tac Acaba o momento Na cena No gueto Após a tempestade O sol iluminando mentes Que fala a verdade Nas ruas do Cidade Nova Ali fui criado Esteja onde estiver Meu coração pertence Aquele bairro Trago comigo Saudade dos amigos O barulho das taças Batendo os gole de vinho Cuidado no caminho A madrugada causa medo Polícia bandido Quem é quem Nas ruas do gueto Vejo o desespero Da mãe que perde seu filho Vejo o ódio veneno De quem cobrou vacilo Vejo droga chegando Mas não vejo plantação Vejo na TV Mentira Enganação Vejo O descase É a omissão Dos poderosos Vejo Me revolto Faço um rap E abro seus olhos Na cena No gueto Nas quebradas De todo o Brasil Na mente No coração De quem Viu e ouviu O original Rap nacional Paranaense Das ruas do CM Rajada novamente Na cena No gueto Nas quebradas De todo o Brasil Na mente No coração De quem Viu e ouviu O original Rap nacional Paranaense Das ruas do CM Rajada novamente Os anos se passaram E as coisas mudaram Aqui em Campo Morão Dei um peão E fica impressionado Deixa a maldade de lado De coisa boa Eu quero falar Colar num bar Jogar um bilhar Três fichas Eu mato as par Põe um rap no rádio É quatro são por dois real Racionais R, I, Z, O Facção Central Põe mais dois Pede um vinho De boa Vamos curtindo Raul Bezerra Sabote Naldinho Pelisco aperitivo Enquanto nós trocam a ideia Discute a solução Pro povo sair da miséria Faz a reflexão Deixar no ar o recado Se hoje tá embaçado Era bem Mais o passado Passado mais um dia O sol descansa na oeste Vamos colar de noite Lá na zona leste Passando pela sul Sempre destino a norte Na fé e não na sorte Sabe qual que é o passaporte? Acreditar em Deus Que não abandona os seus Agradecer de coração Por tudo Do que nos deu o dom do rima De falar De se expressar R, J, D, no ar É nóis que tá em cada canto, em cada beco, cada esquina Cada coração, cada mente, cada vida É, sinta a batida, pare, pense, reflita RJDA3, ó nóis nativa Na cena, no gueto, nas quebradas de todo o Brasil na mente No coração de quem viu e ouviu o original Rap nacional paranaense, das ruas do CM Rajada novamente na cena No gueto, nas quebradas de todo o Brasil na mente No coração de quem viu e ouviu o original Rap nacional paranaense, das ruas do CM Rajada novamente Esse vídeo que a gente vai passar agora é do inquérito Um vídeo da hora, confere aí Dia dos Pais Quadra 8, túmulo 9, cemitério dos Amarais Segundo domingo de agosto, dia dos pais Vestiu uma peita preta, meti uma lupa escura Juntei uns troco pra floricultura Queria te dar o teu presente, ó pai Uma beca, uma camisa do timão Um CD, sei lá, do Zeca Fazer o quê, né? O senhor que escolheu Prefiro o crime do que a família Deu no que deu Pois no peito dos gambézinho, medalha de bronze Passou a fazer aniversário 2 do 11 Meteu os ferro, roubou que roubou Até umas horas, hein? E onde cê tá morando agora? A Sete Palmo, longe da mãe de mim, da Roberta Quando alguém pergunta do pai na escola, ela desconversa Se alguém ganhou nessa história, foi só o seu advogado Nós continua morando num quartinho alugado A mãe não teve estômago pra vir te visitar Nunca mais foi a mesma depois que cê mutou pra cá Tem pesadelo, vevuto direto Só consegue dormir tomando remédio Vivi com a frase do PM no ouvido Melhor uma viúva do que mais um bandido Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que é que eu faço? Seus parceiros de ação nunca te abandonaram Até no cemitério te acompanharam Tá lembrado? Do neguinho, pilotão de fuga Tá aí do teu lado em outra sepultura E aquele mano que era catador, linha de frente Tá enterrado numa cova logo ali na frente Quem não entrou pra quadrilha dos finado Tá tirando o 10 do fechado do São Bernardo Cê foi baleado, lembra? Fiquei com cê a noite inteira Nenhum parceiro veio da má de enfermeira Só que quando eu mais precisei Cadê? Cê não tava Com 13 anos eu virei o homem da casa Mãe sofrendo, doente Vivi em hospital Larguei a escola pra vender sorvete no taquarau É, cada lembrança é uma lágrima que cai Mó saudade do meu pai Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço A mãe tá indo no culto todo domingo Não fosse isso já tinha enlouquecido Roberta, tá moça, cresceu com a beleza Já tá até cantando no coral da igreja Hoje, quando eu te vejo nas fotos em cima do rack Vivo, positivo, só que nos negativo Da Kodak eu lembro Do tempo que cê vivia com nós Cê sorria Mas aí, alegria Alegria apagou mais rápido que um flash de fotografia E o mesmo crime que te levou por dinheiro e ilusão Veio te devolvendo um caixão com flor e algodão Olha, desculpa se eu falei demais Se eu pesei e fui além Eu precisava desabafar com alguém É, já deu minha hora, pai Deixa eu ir Cê nunca escutou ninguém Não é agora que vai me ouvir, né? Quem sabe um dia nós se tromba Nem que seja sonhando Pra eu te dar o abraço que ficou faltando Eu trouxe o seu presente, pai É um boquê de flores E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Eu trouxe o seu presente, pai É um boquê de flores Me diz E agora o que é que eu faço? Me diz o que é que eu faço? Me diz o que é que eu faço? Cadê você? O que é que eu faço? 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 O Alex, tá ok? Então, Federação República Discriminência Salve Banga aí também Que participa desse grupo Grande abraço E aí rapa, corre que lá vem o rapa Aqui é suspeito Da Glock, da Glock, ideia de Locke é brec Tanto no rap ou no rock Punk, reggae, samba, rap Desde o tempo do deck Graduação na rima Sem aprovação do MEC A Babilônia era pé De que jute ou de bamba Lecheval Filho de empregador de bacana Onde a palavra valia Onde o senso não ia Vivendo a dificuldade Na mó psicodelia Sempre aconselhado A não pegar atalho Pra vampiro sanguessuga Eu não falho Água, benta e alho Sem precisar fazer maço Embaralho Estúdio quebra galho Ossos do ofício do nosso trabalho E aí rapa, corre que lá vem o rapa Aqui é suspeito Se o cabelo rapa Onde no bubo não tem mapa Matando um leão por dia Pra fazer o mal derrapa Rapa, que lá vem o rapa Aqui é suspeito Se o cabelo rapa Onde no bubo não tem mapa Matando um leão por dia Pra fazer o mal derrapa Tento pra batalha No fio da navalha Sem jogar toalha Pra que a vida valha a pena É assim pra quem trabalha E tremente objetivos No coração motivos Neurônios ativos E tímpanos seletivos Cultivo rap de raiz Em arquivos compactos Aqueles que causam impacto E mantém intacto O que eu considero Essência e que tem relevância Hip hop com inteligência E elegância Faço referência A todos que tem importância Numa referência Maior que tempo e distância E o que somos Também vem dos cromossomos Não nascemos em berço de ouro Com mordomos Nós suamos a camisa Na defesa e nos ataques Depois relax Ouvindo contra ele nos saques Dezoito quilates É essa vida que sempre me leva Cabeça fria Estilo e sal joa Aqui enquanto neva E sangue quente De latino americano É sério Surfando por ondas sonoras Em estéreo Distante do critério Que define o que é padronizado Aqui os peso médio Enfrenta os peso pesado Hoje aqui no programa Homenagem especial Uma satisfação imensa Para o Rajada Para o inquérito E também Federação República Tá ok? Porque eles estiveram aí Contribuindo com a cultura local Semana passada Então confere aí Rajada MCs 27 anos Mano Que nostalgia Louca Às vezes eu paro Fico Lembrando As épocas das antigas Vários humanos Vários parceiros Dá saudade Tá ligado? Barata é louca Toda vez que eu reparo Dois chinelos no asfalto Pra cada lado Dois times separados Os xingamentos Os gritos Os palavrão a esmo Do nosso jeito Sendo feliz Sendo nós mesmos Vendo que cada um cresceu Escolheu seu caminho Alguns morreram Se perderam no destino Claro Se escolheu errado Cê sabe como é, né? Pouco como o rei Prefere ser mais do que Zé Mas assim que é Nem Zé nem Rei Fiquei do outro lado 994 Pelo rap Fui encontrado Fascinado E educado Pelas minhas ruas De chão de barro Cidade nova Era loucura Eu um fruto de futebol No campinho de terras pipa Depois das quermesse Saída da escola As mina vida Sobrevivida Pra mim é uma conquista Aqui 27 anos Contraria nas estatísticas O tempo é o rei Deus comanda os ponteiros Eu sei que ele não para E nessa estrada Sempre caminhei Sorri, chorei Ganhei Vivi batalhas 27 anos Meu querido O tempo é o rei Deus comanda os ponteiros Eu sei que ele não para E nessa estrada Sempre caminhei Sorri, chorei Ganhei Vivi batalhas 27 anos Meu querido O tempo é o rei O coração chorou Aos 19 de idade A notícia chocou Mataram o nosso Sabotagem A saudade De quem cê nem conhece Deixa confuso Pra perder o rumo Querer até parar com tudo Eu sumo Pra um lugar sozinho Com fone de ouvido Escutando o moon-ra No meu disque-man pretinho Refletindo Tava perdendo o gosto de viver Mas valeu a pena viver Só mais um dia pra ter Satisfação De ver meu som Tocar nos rádios Nas casas Nos carros Nos autos Falo de estrumbado 2004 CD rolê Viajo outra cidade Conhecendo os loucos Formando novas amizades Base Sustentação Pra na missão Prosseguir O rajada tá aqui Porque você tá aí pra ouvir As rimas Que aqui escritas São conquistas 27 anos Contraria Nas estadísticas O tempo é o rei Deus comando os ponteiros Eu sei que ele não para E nessa estrada Sempre caminhei Sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas 27 anos Né tio O tempo é o rei Deus comando os ponteiros Eu sei que ele não para E nessa estrada Sempre caminhei Sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas 27 anos Né tio O moleque cresceu Sobreviveu E foi além Tudo que passou Mesmo assim Opreitou pelo bem Longe das drogas Longe do crime Longe das rosas Longe do funeral Cadeia ou cadeira De roda Bola Ideia no pião Com os irmão Dá uns conselho Cobra Perseverança Bora rever os conceitos Louco Careca aqui no jogo Rimador do Beto Porta-voz poeta Das mina dos mano Dos branco Dos preto Daquele jeito Trabalha Batalha e conquista Os 27 Contraria Nas estatísticas Graças a Deus Assim eu sigo É tio Essa aqui é dedicada De coração A todos os irmãos Irmãs nascido nos anos 80 Que acompanharam a explosão do rap No final dos anos 90 Século 21 Somos sobreviventes O tempo é o rei Deus comanda os ponteiros Sei que ele não para E nessa estrada Sempre caminhei Sorri Sorri Chorei Ganhei Vivi batalhas 27 anos Meu querido O tempo não para O tempo é o rei Deus comanda os ponteiros Sei que ele não para E nessa estrada Sempre caminhei Sorri Chorei Ganhei Vivi batalhas 27 anos Meu querido O tempo não para O tempo é o rei É Eu sei Então Sempre caminhei Sorri Chorei Ganhei Vivi batalhas 27 anos O tempo não para O tempo não para O tempo não para 27 anos Contrariando a estatística Morou Acabista 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 Lembrar toda a galera Que assiste o programa E que se liga Aí nos eventos No dia 28 Nós estaremos Indo para Araucária Para assistir O show do GOG Isso mesmo Direto Lá de São Paulo Para Araucária Vai ser lá Um show beneficente Onde as crianças Vão estar participando Chama O Rap Pelas Crianças Está ok? Então o show é gratuito E a van Daqui para Araucária É 25 reais Quem quiser Liga nós No radinho 99418746 E se joga na van Para a gente curtir Esse show maravilhoso Do GOG E muitas outras atrações Que estarão acontecendo Em Araucária Está ok? Então vamos que vamos Inquérito Meu super herói E aí Enche o chão Hoje eu queria voltar a ser criança, mas quando era pequeno não via a hora de crescer Pra ter uma mina, um carro bonito, a gente acha que o mundo vai ser sempre colorido, rinocente Acreditava até na Rapunzel, todo santo natal escrevia pro seu Noel Meu bom velhinho, me manda um atar e se der, põe na lixeira que aqui em casa não tem chaminé Cresci e descobri que era tudo gogó, passava moto, viatura e nem sinal do trenó De repente meus heróis mudaram, que remake, Hulk, o salvador agora tinha quadrado e urso Catava mais mina na quebrada que o Tom Cruise, pagava só de F250 e Suzuki Até que um dia a vida provou pra mim, que aquele cara não era tão herói assim Quando eu me lembro ainda dói, parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós, meu super-herói Quando eu me lembro ainda dói, parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós, meu super-herói Ia pro centro, ficava olhando os boot no aniversário de 12 Minha mãe me deu um que chute, queria uma chuteira de couro do bom Mas era o que ela podia me dar, vender na vão Firmão, eu vi os jogos pela televisão Mais um que sonhava jogar na seleção Minha diversão era os campinhos sem grama As trave de bambu, as guerrinha de mamona E a TV sempre mostrava o contrário Não entendo, criança feliz tinha que ter Super Nintendo Não tinha nada disso, só liberdade Os dois joelhos cheios de mertiolate Na propaganda da estrela, carrinho de fricção Mas me contentava com a bola de capotão E a vida passa como um filme que não tem pra lugar Só tua memória pode rebobinar Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super herói Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super herói Meu herói tava dentro de casa e eu nem via Também saia cedo, só voltava a noitinha Nunca fujiu da luta, não Sempre foi forte Seu batmóvel era uma barra forte Carregava sempre a mesma arma A marmita, o desemprego era o medo A kriptonita Mas o super herói operário conseguia sobreviver Só com salário, não usava capa Tinha super poderes Mas só que já me salvou várias vezes Realizou meu sonho, aquilo sim que era herói Fez várias horas extra pra me dar uma calói Morreu me chamando de filho Era o meu velho Ganhou pouco, mas viveu muito Sendo honesto Não deixou herança Só várias lembranças e um corcel Não sabia voar, mas tá no céu Quando eu me lembro Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super herói Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super herói Meu super herói Salve, salve Rajada MCs aqui no programa Minha voz tem poder Quer deixar aí um grande salve pra rapaziada A da zona norte, sul, leste e oeste Da cidade que curte e se amarra demais No Rajada MCs, tá ok? Essa é pra vocês, nego Aí Pra todos aqueles que desacreditaram de mim Ou desacreditaram de nós Aqui está a resposta Rajada MCs está de volta E ainda mais louco O que passei, os venenos, tormento Sofrimento, com o tempo a vida me transformou Um grande master rap do gueto Maloqueiro bandido Eu sigo tocando o terror Minha voz invade sua mente Lentamente você me entende Comprende o que? O procedente Minha missão é dizer O quanto que meu rap A minha voz tem poder Salve nego É nóis que tá É só tenebroso no moio Com o peito estufado pra atirar E quem conspirou Final tramou que eu sei Por uns tempos até parei Mas agora eu voltei Continuo o mesmo jeito louco Fazendo com amor Meu rap louco Você paga a ginga Tenta, copia Mas não vira Você nasce louco Tenho muito pra falar Rimar, cantar Com o procedente Poder demonstrar Tentei voltar Mas o rap chapou Tive que atirar Microfone na mão A mente é milhão E os pés no chão É alta voltagem Segura o baque Respira fundo ladrão E de novo em ação De novo no jogo De novo no moio Por tudo que passamos até aqui Mano Só ainda é pouco O que passei Os venenos, tormento Sofrimento Com o tempo a vida me transformou E hoje sou Um gangster, rap do gueto Maloqueiro, bandido Sigo tocando o terror Minha voz invade sua mente Lentamente você não entende E compreende O que é o procedente Minha missão é dizer O quanto crime é o rap A minha voz tem poder Inimigos caem Vacilo da frente e sai Na pista atropelo Aqui é o careca Tio, eu quero é mais Uma rima fatal Que espalha o caos O verso, a rima Batida escolhida Te explica a real Real da quebrada Real dos mano Dessa vida louco Meu verso bandido Que assusta os políticos E a policia Que se foda No bang bem louco Favela até o osso Eu corro atrás Sem troco no bolso Na mão a caneta Mano, Deus é mais E me fortalece Fazendo meu rap Cada vez mais forte Saber ser feliz E curtir também pode No vinho Mais um gole E de lá pra cá Pra conquistar tudo que eu mereço Por tudo que passamos Até aqui mano Se é só o começo O que passei Os venenos Tormento O sofrimento Com o tempo A vida me transformou E hoje sou Um gangster Rap do gueto O maloqueiro O bandido O sigo Tocando Terror Minha voz Invade sua mente Dentamente Você não entende E compreende O que? O procedente Minha missão É dizer O quanto O final rap A minha voz Tem poder Tudo que passei Os venenos Tormento O sofrimento Com o tempo A vida me transformou Um gangster Rap do gueto O maloqueiro O bandido O sigo Tocando Terror Minha voz Invade sua mente Dentamente Você não entende E compreende O que? O procedente Minha missão É dizer O quanto Que meu rap A minha voz Tem poder O procedente Minha missão É dizer O quanto Que meu rap A minha voz Tem poder O procedente Minha missão É dizer O quanto Que meu rap A minha voz Tem poder Agora pra vocês Produto nosso Teoria da inspiração Salve, salve A inspiração A inspiração Que você tem É algo Que te leva Além É como O Vítima e a Jorge Vem E também O MUTEM A inspiração Que te move É algo Que te comove É tipo O Mário Com a Se pele com a 10 Ou o Ronaldo Com a 9 A inspiração Aparece E as vezes Anda sumida Minha inspiração Eu busco É nas coisas Simples da vida E ela vem dividida Entre razão E emoção E fica refletida Nas linhas de cada canção Que eu compor Ao pôr do sol Depois de uma sessão De skate ou de basquete Muita transpiração E ela vem Sem nem pedir licença Mas Nunca me incomoda Com a sua presença Ela é sempre bem-vinda Sempre tão linda Qual a vida é mais bela E é por ela Que a gente brinda Eu encontro em vinil Também em fita Cassete Mas não dá a venda Nem tem pra baixar Na internet A inspiração É questão de percepção Ela é tão sutil E vem da introspecção Tão subjetiva E objetiva Chega e me motiva Feito uma diva No verão A inspiração Que você tem É algo Que te leva além É como O Vítima e a Jorge Vem E também O MUTEM A inspiração Que te move É algo Que te comove É tipo O Romário Com a 11 Pele com a 10 Ou o Ronaldo Com a 9 As pessoas A poesia E os discos De vinil Isso me inspira No calor O lucro Frio No trabalho A correria Estou cercado De confronto Andando pelas ruas A inspiração Eu já encontro Na flor do bosque Na luz do poste No pôr do sol Aquilo que eu gosto A inspiração Ela vem E não bate na porta Ela pode dar um tempo Ela nunca tá morta Um dia ela veio Numa sala fechada Na rotina do dia Na madruga gelada Quando o velho chorar Quando a criança sorri Quando a viatura encostar Quando a fumaça subir Naquele dia que você Tá meio estressado Faz mais uma rima Pra ficar mais inspirado Quando a lua Bate lá no meio do céu Eu olhando as estrelas Registrei no papel Eu quero os raros Os great hits As perolá Deus no coração E a vibra Pra inspirar Vou navegar Vou viajar Vou me perder Vou me encontrar Sendo o celular Sei que Deus vai me guiar A inspiração que você tem É algo que te leva além É como o Vítima e a Jorge Vem e também o Butem A inspiração que te move É algo que te comove É tipo o Romário com a 11 Pele com a 10 Ou o Ronaldo com a 9 O grito do silêncio organiza os pensamentos Quando chega é bem-vinda Do vento é a brisa Se não fosse você não existiria a Mona Lisa Faz criança sorrir Lágrima que escorre Quando se está feliz Elemento dos versos Faz girar o universo Parte da natureza Força da fraqueza Complemento da beleza Essência da arte Da vida faz parte É espada e armadura No momento do combate Empurrão que não derruba A corda que te puxa Sou folgado sim Porque a vida não é justa Na luta a conduta não é exemplar Você é a bússola a me guiar No céu, no mar, na terra No parê do Santana Não a pé sempre vem De mão dada com a fé Combustão, duração, inspiração Sei onde você se esconde No fim da tarde é só olhar pro horizonte Fui chamado pro palco Pelos parteiros apoiados Sensacional Envolve o nome do meu filho Sensacional Sensacional Muito obrigado pela inspiração Pra vocês nosso último vídeo Federação República Lançamento aqui no programa Rimas codificadas Som da hora Parabéns rapaziada Parabéns aí Gafanhoto Zero Meia E também DJ Banga Salve Rimas codificadas Em código morse Nem FB nem SIA Que vão ter sorte Nem a tecnologia A NASA sabe Decifrar ou encontrar a nossa base Rap no interior É sem mistério É só no estere O hábito não faz o monge Nem o monastério Tô falando sério A produção de rima em série Yo, yo, yo Latino-americano Comi hermano comigo Então cabrão Sustê não sabe O que cê passa Terigo Na raça Em La Caça Os comparsas Unidos Trazendo boa música Pra todos os ouvidos Tudo é bom Sim, só Boas vibrações Em pequenos atos Grandes revoluções Nossa união Nossa evolução Conhecimento adquirido Não tendo evolução Que bom Wow Então joga a mão pro alto E celebra A paz e o amor Em tudo quanto é quebra Agora vai ser assim Daqui pra diante Hip hop Para o alto E avante Rimas codificadas Em código morse Nem FB nem SIA Que vão ter sorte Nem a tecnologia A NASA sabe Decifrar ou encontrar a nossa base No microfone Perda de controle Devastação de ciclone FR em ação Operação Fuga da Rony Enquanto os boys de camarote Assistiam a pavarote A gente traficava Hip hop Em papelote Tamo na luta Cipã Que nem o Jack Chan Neto de velho barreira E não sobrinho Do tio Sam São Armas indispensáveis Para o ataque Birimbao pandeiro A gogo E a tabaque Interior do Paraná Mas representa Hip hop contra o mal Se for pro bem da humanidade A gente enfrenta União Pra somar Revolução Quem vai topar Sol de drão E a luz de Deus Voar mais alto que atleta de voleibol Sem querer ser astro Pois o único é o sol Finalizando a operação As instruções eu sigo Federação República Câmbio desligo Quimas codificadas Em código morse Nem FB e SIA Que vão ter sorte Nem a tecnologia A tecnologia da NASA Sabe Recifrar ou encontrar A nossa base Então lembrar todo mundo aí sobre a agenda do hip hop da cidade de Ponta Grossa, tá ok? Então nós tivemos aí participação do Renan Tivemos também o show do Rajada Do Federação República Lançamento do CD dos moleques Foi da hora mesmo Muito obrigado de coração No dia 28 No dia 28 teremos a van pra Araucária Pra ver o show do GOG De graça, velho Beleza? Só paga a van mesmo Porque o show é na faixa Rap pelas crianças Então dia 28 teremos aí no dia 28 teremos aí o show do GOG Do nosso parceiro Rapadura É isso mesmo Lá na casa de show Clube Imperial Vai ser monstrão Maiores informações aí Na própria página Rapadura MPG Confere lá No Facebook Que tá lá Rapadura MPG Que já tem tudo lá Tá ok? Um grande salve Um grande abraço a todos Na norte Na sul Na leste Na oeste E a ponta rep Se despedindo aqui Até a próxima semana Paz E a ponta rep